Vamos falar dessa praça alto e veloz e filha que fica entre a rua Alba Valdez, Ministro, Machado Guimarães, Rua Cornelio Pena e Rua Icica. Essa parte aqui fica já nesse lado de cá, da Alba Valdez, Ministro, Machado Guimarães e Cornelio Pena. A praça de esporte dessa praça, que seria tudo para o jovem, continua sendo aqui. Olha aqui. Tá vendo aqui? Vamos ver que praça linda. Vamos ver o basquete, sem comentário. Tinha a parte do basquete, sem comentário. Tinha a parte de handball, sem comentário. Tinha vôleibol, sem comentário. Então, acho que chegou a hora. A última reportagem que eu fiz estava em um entulho de lixo aqui, mas aí com essa 1746, a ligação recebia o comunicado. É importante que cada um tenha um aplicativo do 1746 e fazia o seu comentário, fazia o pedido. Ou fica anonimamente ou se identifica, tira uma foto do local e manda pra ele, ele dá um prazo pré-determinado pra limpar. Limparam tudo. Fizeram a limpeza geral. É horrível. Você vê no YouTube, tá lá. Praça de autosofia. Só que tá faltando tudo aqui. Isso aqui, ó. Áspero. Não tem marcação. Não tem nada. Aqui nós temos uma professora Alcione. Vários professores de educação física. Tem agora o Marcelo Top Top, professor de educação física também. Que é de esporte. E é futebol. E nós temos também a Alcione, professora de educação física. Especialista em handball também. Poxa, ela dava aula de handball, uma alegria só aqui pro jovem. Acabou isso tudo. Iluminação tá precária. Essas aqui, acho que ali, oi, a iluminação ali. Dá pra enxergar, dá pra iluminar alguma coisa? Não. Mas vou ligar pro 1746 sobre isso. Entendeu? Então preciso que quando vier os políticos de dois em dois anos que vai vir agora, que ele realmente se apresente um projeto. Por exemplo, o Rogério Rocalmo veio aqui. Só veio uma vez, só conversou comigo, me apresentei um projeto administrativo pra ele, um processo administrativo. Ele deu entrada na Câmara de Vereadores e o prefeito atendeu. Tá lá. Vila Luiz Dornelho hoje é uma realidade. Projeto-Lei 43.335 de 29 de junho de 2017. E ganhei o bairro maravilha. Rua Nova Jerusalém do Itcica. Quer dizer, agora o nome é Rua Nova Jerusalém do Itcica. Rua do Monte do Itcica. Rua da Alegria do Itcica. Atravessa da Conquista do Itcica. Na entrada ali da Rua de Itcica. Isso acontece quando o vereador é sério. Moro em Campo Grande, Rio da Prata. Ah, mas não é a área dele. Mas não importa. Ele pode ser só a área. Pode ser da área dele lá de Jacarepaguá. Mas se ele vier aqui com compromisso, ele pede nas reuniões que eles têm lá. Tem um procedimento lá e pede. Aí daqui a pouco apareceu um montão de vereadores. Oh, foi eu. Deu o quê? Já veio um vereador conhecido, mas ele não entra no bairro de Itcica porque diz que aqui, nossa, minha área é mais santíssima. Inclusive, ele é presidente de um clube agora, como levantou a moral do clube. Eu queria ele aqui, mas infelizmente ele não vem aqui porque respeita a particularidade de alguns vereadores. Agora é um mandado tampão que está vindo para cá através de um líder comunitário. E assim vai. É importante que a prefeitura tem que invadir aqui. Não importa. Superintendente da Zona Oeste, Jorge Amaral, eu suplico-te. Eu estou te suplicando. Eu estou te suplicando. Você vem aqui pessoalmente com essas operações em Godos, sectuazésima operação, foi aqui no Itcica e não foi feito nada até hoje. Começou lá no bairro, lá na frente. Queria fechar tudo, queria acabar com isso, queria acabar com aquilo, orientou. E no final todo mundo achou que eu que denunciei. Eu não denunciei ninguém. Eu só apresento o órgão público. O órgão público tem que dar solução, tem que apresentar, como tinha antigamente. Antigamente tinha uma coisa interessante aqui. O mestre da Silva vinha aqui, era o administrador. Ele fazia aquele lijancer, fazia aquele cartão postal do prefeito. E a subprefeitura era o trabalho braçal do prefeito. Parte, né? Então agora acabou isso. A superintendência da Zona Oeste pega toda a Zona Oeste. Aí cresceu, aí não tem o tempo, não tem o máquina. Às vezes estava fazendo uma limpeza aqui, teve que parar a máquina para ir para Bangu. Porque a superintendência agora pega a Bangu também. Amaral, você é um guerreiro, mas eu compreendo. Mas o compromisso com essas operações é realmente funcionar. Mas valeu. Bom dia para todos. Está aí, apresentando de novo a Praça de Autoreloso Filho.